A Petal Wright deve apenas rolar ozinho, o Junior manda direto, gol! Que festa do capitão! Ele sai pra comemorar com a galera! O primeiro gol do Flamengo! Você revê na imagem por trás do gol! Ozinho deu a impressão de que rolaria a bola pro Junior! Mas ele partiu e mandou direto, um toque sutil, Ricardo Cruz, boa, veja aí de novo! E não acha nada, a bola morre na rede do Botafogo Flamengo, um Junior! Botafogo zero! E tá valendo, começa o segundo tempo no Maracanã! 122 mil e um, torcedores! Esse é o público pagante! Flamengo batendo a falta, Junior colocou lá na boca do gol! Segundo tempo de jogo no Maracanã! Piá, que bonito lance! O cruzamento, olha a chance! Gol! O Júlio César! Aos 11 minutos você revê a bola rolada pelo Piá, ele aparece na cabeça da pequena área! Se estica todo pra tocar de pé direito, colocando longe do alcance do goleiro Ricardo Cruz! A torcida do Flamengo continua se agitando no Maracanã! Por todos os cantos tem gente de vermelho e preto, fazendo a maior festa! Vamos ter carnaval temporão no Rio de Janeiro hoje! A torcida do Flamengo fazendo festa, bateu o Dias, Mauro tenta afastar! A bola caiu ali na grande área e o Indemar tentou tirar, também não conseguiu! O Piquete chuta no canto, é gol! Gol! Partiu o Camisa 10, bateu agora ele parca! Gol! Empata o jogo o Botafogo! Valdeir, 44 do segundo tempo! O Heidt já olhou duas vezes pro relógio! E o Jalminha lá pela ponta direita tentou a saída, foi derrubado com falta! A torcida grita, é campeão, é campeão, é campeão! O Heidt pede a bola e a pista! Termina no Maracanã! Flamengo, campeão brasileiro de 1992! Contra a goleiro placar e o título é conquistado! O gravado do Maracanã é invadido por dirigentes, por torcedores! Há uma festa rubro-negra no Maracanã! E vamos ter carnaval no Rio de Janeiro! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser! É o meu... E vamos ter carnaval! O que é isso?